Mil e uma noites Ela vem me visitar A lua misteriosa Quer me hipnotizar Naschei ou na minguante Quero ser o seu amante Naschei ou na minguante Quero ser o seu amante Muito mais que amizade Onde está minha Xerazade? 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 A mil e uma noites ela vem me visitar A lua misteriosa quer me hipnotizar Mil e uma noites ela vem me visitar A lua misteriosa quer me hipnotizar Naschei o namimbante, quero ser o seu amante Naschei o namimbante, quero ser o seu amante Muito mais que amizade, onde está minha xerazade? Tchau